Ver ele explorar é divertido, mas ver ele criar suas próprias aventuras é super divertido! Com o trailer Aprendizagem sobre Rodas da Fisher-Price, seu bebê vai estar pronto para fazer o seu primeiro acampamento. Vai se divertir tomando chocolate quente, pescando e levando seu trailer para todos os lados enquanto dá seus primeiros passos. E com a bússola e o mapa interativo, ele vai aprender os números, cores e letras em 13 idiomas. Nesse Natal, dê algo incrível ao seu bebê. The Super Presentes Fisher-Price